Gestalt Steam Cinder é o novo jogo Metroidvania indie que tá lançando aí hoje. A publisher me convidou pra poder falar um pouquinho sobre o jogo, dar minha opinião honesta sobre ele depois de ter jogado. Eu quero comentar aqui um pouquinho pra vocês desse Metroidvania aqui, bem legal. Então né, lembrando que eu vou deixar o link na descrição aí do jogo lá na Steam se vocês quiserem conhecer. E antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Gestalt Steam Cinder conta a história de um mundo pós-apocalíptico. Isso porque no passado aconteceu uma espécie de calamidade, onde pra conter essa calamidade que liberou demônios, a humanidade teve que recorrer ao abismo, que foi basicamente utilizar também do poder dos demônios pra poder lutar contra eles. Criando então poderosas armaduras ali e criando um grupo de guerreiros chamado de Arcanianos, que beberam desse sangue demoníaco aí pra poder utilizar essas armaduras e terem poderes. Entretanto com o tempo, esses Acaianos, eles sucumbiram à corrupção desse poder dos demônios. Eles ainda conseguiram acabar derrotando os demônios, mas depois desses guerreiros eles foram exilados. O mundo acabou ficando em ruína, mas a humanidade criou uma última cidade, que é Canaã, a cidade do vapor, onde se passa o game. No jogo, nós somos apresentados logo de início a personagem Alatheia, que é a que a gente vai jogar, e vamos ter vários personagens aqui que vão compor a história, que vai buscar um pouco mais sobre o passado, sobre esses guerreiros, uma trama até um tanto política, com bastante diálogo até pro Metroidvania, bastante cutscene e bastantes momentos de mudanças, onde você tá andando do lado de corta pra ter uma cutscene, mostrando algumas coisas que estão acontecendo em paralelo com a história. E você vai controlar essa personagem neste mundo, que ela vai descobrir inclusive um pouco mais sobre o passado dela. E ela é uma Solner, que é uma espécie de mercenário de elite que vive nesse local. E assim, logo no início do jogo, ele já vai mostrar um pouquinho sobre o combate, a gente tem o ataque próximo e a gente tem o ataque à distância, que é usando uma armita de fogo da personagem. Alguns inimigos, por exemplo, requer que você utilize a bala de choque dessa arma, pra poder ficarem stunados e você conseguir quebrar a postura. Outros inimigos, eles acabam sendo mais fracos a dano físico, e isso vai modificar um pouquinho a forma de jogabilidade. Esse jogo aqui, como eu disse, ele é um Metroidvania, então a gente vai ter habilidades também que vão sendo desbloqueadas aí do personagem, e conforme a gente passa cenários, ou a gente volta em cenários lá, o próprio cenário do início do jogo, se você voltar lá depois de conseguir algumas habilidades, você vai ver que tem coisas e baús que você não pegou, porque você não tinha habilidades ali do personagem, tá? Então a gente tem essas habilidades que também muitas vezes compõem o combate, mas elas servem pra você progredir aqui, né? Mas as habilidades do jogo, elas são bem simples, ele não vai muito além de reinventar a roda nem nada. Elas são habilidades tanto comuns até de Metroidvania, como por exemplo, o pulo duplo, que é clássico, e também o dash, habilidades que você vai desbloqueando mais pra frente do game, e que vão servir pra você chegar em outros locais. Esse jogo aqui, ele possui níveis, então conforme você vai derrotando os inimigos, você ganha níveis, pra você upar o seu personagem também, na árvore de habilidade, que a gente já vai explicar aqui também. E os inimigos, eles não tem aquela mescla Metroidvania com Souls, esquece, esse jogo não tem nada de Souls. Os inimigos, eles renascem conforme você muda de tela. Então, se derrotou os inimigos, mudou de tela e voltou, os inimigos renasceram. Você tem checkpoints, onde você vai restaurar sua vida e seus frascos de cura, e, entretanto, né, os inimigos, eles renascem normal, você não perde nada quando você morre, por exemplo. Então ele é bem Metroidvania mesmo, fora daquele Metroidvania que mescla o Souls. Ele não tem essa vibe Souls dentro do seu DNA. algumas habilidades, né, tem no contexto da história, mas elas servem às vezes pra quebrar uma barreira, ou quebrar alguma coisa do cenário, pra você conseguir passar e progredir, bem ali, pra quem já tá acostumado a Metroidvania, já sabe como é que funcionam essas questões. A gente também tem o mapa, que a gente tem tesouros, a gente pode comprar mapas de tesouros, pra desbloquear mais coisinhas no mapa, mas no geral, o mapa, conforme a gente vai abrindo, explorando, ele vai se revelando pra gente, e a gente sabe onde ir e onde não ir. Mais ou menos, na verdade. Isso porque o jogo, embora ele tenha quests, ele tenha um menu de quests, com coisas pra você fazer, é só como se fosse um log, ele não te aponta nada. Então, acontece em muitos momentos, da gente ter que fazer aquele básico do Metroidvania, explorar. A gente vai ficar perdido, vai ter que descobrir algumas coisas, vai ter que conversar com NPCs, porque tem cidade com vários NPCs, e tentar às vezes descobrir o que é pra fazer. Embora os NPCs falhassem, tem que falar com tal pessoa, tal pessoa, o jogo não te aponta onde tá essa tal pessoa. Às vezes, algumas coisas ficam até um tanto confusas, tinha uma espécie de momento do jogo, você tinha que usar umas engrenagens pra você passar, e o jogo não deixava claro que era um caninho que ficava ali no mapa, que você tinha que colocar essas engrenagens. Eu fiquei perdido por um bom tempo, então ele não segura muito na mão do jogador, e isso pode ser um ponto positivo pra muita gente, porque você tem que explorar, você tem que tentar descobrir muitas coisas. Embora não seja um bicho de sete cabeças, tem momentos que você tem que parar, ler, ver o que tá acontecendo. E também, né, nós temos inimigos, que compõem o cenário, e são bem variados os inimigos. É bem legal, conforme você vai progredindo, mais novos tipos de inimigos vão aparecendo, e eles são bem temáticos. Ou seja, se você vai pra uma área, que é uma área de fogo, esses inimigos, eles vão mudar quase que o conjunto todo. Embora muitos mantenham a essência de outros inimigos, é legal, porque eles ficam temáticos daquela área, né, um jogo que você, ah, o inimigo do começo do mapa é o mesmo do inimigo de um cenário de veneno, sei lá, não faz sentido aqui não, aqui eles mudam, então tem uma variedade bem bacana de inimigos, e isso compõe um pouco mais ali a variação pra você ir progredindo e você não ficar cansado. E os inimigos, às vezes, são bem legais, eles têm visuais bacanas, diferentes. Outros, eles são meio que um inimigo herdado daquele outro inimigo que você viu. E como eu falei, a gente tem quests, né, e a gente tem um quadro de quests. Esse quadro de quests, você pega em alguns pontos do mapa, e eles servem basicamente pra você fazer umas fat quests, que geralmente tem a ser, como por exemplo, ah, derrote X tipos de inimigos desse mapa aqui. E aí você vai, você é recompensado com o dinheiro, onde você compra coisas, equipamentos, e você também é recompensado com pontos pra você colocar na árvore de habilidades. As árvores de habilidades são bem legaisinhas do jogo, você tem as habilidades, e entre as habilidades, você tem passivas, que aumentam ou o dano da sua arma, ou a sua vida, ou o atordoamento que você pode causar. E também temos os equipamentos, a gente pode craftar esses equipamentos também num ferreiro. E a gente tem os equipamentos que a gente equipa mesmo do personagem, que eles dão bônus de dano, bônus de vida. São tipo relíquias que a gente coloca, não chegam a ser armaduras, né. A gente pode também fazer upgrade nos nossos frascos, que é a nossa cura também, que a gente pega uma espécie de fragmento, onde a gente upa a nossa cura. Então tem toda essa questão de progressão de itens, de você fazer quests, e você ser recompensado com o aumento de força do seu personagem pra isso. E nós temos também os chefes e as dificuldades desse game. Os chefes desse jogo são legais ali, todos que eu enfrentei até o momento. E eles, entretanto, embora o jogo possua uma dificuldade padrão, ele não é um jogo desnecessariamente mega difícil. Ele requer que você aprenda um pouco os chefes, mas a curva de aprendizado dos chefes é muito rápida, eu achei. É, sei lá, às vezes você, na terceira tentativa, você já pegou o esquema, você sabe qual é a fraqueza e como lidar com esse chefe. Isso é interessante, porque você sente que superou o chefe de uma forma um pouco rápida, e você se vangloria, porque você fala, opa, eu sou bom mesmo. Mas é porque eles têm uma curva de aprendizado bem de boa mesmo. O jogo, ele é todo pixelado, como vocês podem ver, e os gráficos dele são bem bonitos, são bem charmosos. Ele tem uma trilha sonora muito boa, muito bacana também, eu gostei de vários momentos ali que eu estava ouvindo a trilha sonora, eu falava, caramba, maneiro, e elas mudam bastante com o cenário, que é legal. E também, uma coisa positiva é que o jogo está totalmente em português do Brasil, ele está totalmente localizado para a gente, o que é maravilhoso. Mas então, o Gestalt, ele vale a pena, é um jogo bacana. Cara, sim, o Gestalt é um jogo que você olha, você vê assim, pô, é um produto bem indie, né, e você olha e fala, os devs colocaram amor nisso aqui, pô, ele foi bem feito, os cenários, os detalhes foram feitos com bastante cuidado, dá para ver que eles colocaram bastante personagem para compor a história, para fazer ali, né, um mundo mais rico para o jogo, ele é muito legal. Eu diria que, entretanto, ele é um jogo extremamente simples dentro do gênero Metroidvania, eles não buscam reinventar a roda, não que isso seja um ponto negativo, mas é só para vocês entenderem, ele é um jogo que ele vai fazer o básico do Metroidvania, você explorar e desbloquear habilidades, que não são habilidades mega recriadas assim, mas que são divertidas, e você tem aquela sensação de backtracking em muitos momentos, você voltar a explorar, ele tem coletáveis para você pegar, por exemplo, você tem que pegar os cachorrinhos ali, as sidequests ajudam um pouco mais, áreas secretas, caminhos, bifurcações, existe bastante disso no game, então sim, ele é um jogo muito bem feito, eu poderia dizer que ele faz muito bem o dever de casa para o Metroidvania, embora ele não seja um negócio extremamente inovador, vale a pena você dar uma checada nesse game, eu achei ele bem legal, além do mais do português do Brasil, que é muito bacana, e esse daqui é o Gestalt, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus queridos, um grande beijo, um grande abraço, eu vou deixar o link aí também na descrição do game, um beijo no popô, até a próxima aí, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.